Olá, bom dia! Você sabia que uma em cada 50 pessoas no mundo pode vir a sofrer um aneurisma cerebral? Pois é, é um número meio impactante, né? Por conta disso, o mês de setembro tem algumas cores para chamar a atenção para problemas como esse. Por exemplo, ele pode ser vermelho, ele pode ser violeta, para falar de assuntos diferentes, mas correlacionados. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vem tomar café comigo para a gente falar um pouquinho sobre as cores de setembro foi o doutor Luciano Lobão, que é neurologista. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui compartilhando a sua audiência aqui na TV Assembleia. E nós compartilhando os seus conhecimentos. Vamos lá, uma em cada 50 pessoas, como falou, pode sofrer um aneurisma. Não é um número assim meio assustador? É, é um número assustador e é um número que vem justamente para chamar a nossa atenção para essa doença que é uma doença silenciosa. Então, se a gente às vezes não tiver atenção a ela, às vezes a gente pode surpreender. Porque o aneurisma, na grande maioria das vezes, é uma doença assintomática. Ou seja, você não sente nenhum sintoma social. Essas são as piores, viu? Essas são as piores, porque a gente acaba não prestando atenção devida. Como é uma doença frequente, ela exige que a gente tenha a adoção de alguns hábitos, que são os hábitos, vamos falar sobre isso, alguns hábitos saudáveis, que são importantes para a prevenção. Mas, para além disso, a gente precisa reconhecer a existência dela para que possamos fazer as avaliações periódicas necessárias para o reconhecimento precoce. Só uma lembra, eu falei sobre as cores de setembro. Então, só para lembrar, o setembro é vermelho para chamar a atenção sobre aneurismas e ele é também violeta para chamar a atenção sobre o Alzheimer. O Alzheimer. Então, vamos falar primeiro sobre aneurismas. Vamos falar um acordo de cada vez para a gente não confundir. Vamos fazer esse acordo aqui. Vamos fazer. Pois é, você está me dizendo que é uma doença silenciosa. Então, se é silenciosa, como é que a gente pode, de alguma forma, ter o indício de que tem um problema a respeito disso? Primeira coisa é prestar atenção na nossa história familiar. Então, assim, vamos conversar com as pessoas da nossa família, principalmente os mais idosos, os nossos pais, nossos tios, sobre a presença do aneurisma cerebral na família. Porque a história familiar, a genética, é o principal fator de risco para a doença aneurismática cerebral. Então, acho que observar isso, muitas vezes no consultório, elas falam, doutor, mas eu não sei, meu familiar é do interior e tal. E acaba que na época não tinha muito acesso a médicos. Sim. Então, eu consigo falar assim, olha, é difícil você ter certeza se você não fez um exame ou não tem uma história médica confirmada. Mas a história básica do aneurisma cerebral, quando ele leva ao óbito, é aquela história daquela dor de cabeça muito forte que o paciente, em seguida, já desmaia e aí já começa toda a sequência de eventos que vai, muitas vezes, culminar com o óbito. Então, aquela história, ah, não, mas meu avô parece que estava em casa, sentiu uma dor de cabeça muito forte e aí caiu, e aí pode ser um aneurisma cerebral. Então, essa história está associada. Agora, é claro que a presença, a confirmação no exome de imagem é o que define realmente se aquela pessoa teve ou não teve. Então, o reconhecimento familiar é o primeiro indício que a gente tem que ficar atento. Mesmo quando são essas suspeitas, né, elas já são um sinal de alerta. Ai, meu avô teve uma dor de cabeça muito forte, acabou tendo aneurisma. Pronto, isso já é um ponto de partida para você ficar alerta. A partir do momento em que você fica alerta, você soube que tem um parente Céu, algum histórico familiar que teve esse problema. A partir daí, os cuidados devem ser um pouco mais específicos também? Sim, sim. A medicina, ela defende que se você identifica pelo menos um, principalmente dois parentes de primeiro grau com aneurisma cerebral, você deve ser encaminhado a um exame de ressonância magnética, de anjo-ressonância magnética ou anjo-tomografia. São exames dos vasos cerebrais que, a partir dali, você vai conseguir analisar se tem pequenas dilatações ou alguma dilatação que você tem que chamar a atenção para o acompanhamento ou até mesmo o tratamento precoce dessa lesão. Então, a gente precisa ali fazer acompanhamentos. Se você fez o primeiro exame e deu negativo, mas você tem uma história familiar muito forte, a recomendação é que a gente faça exames periódicos de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, para que a gente não se surpreenda, às vezes, com a formação de um novo aneurisma futuramente. Olha, eu acho que me deu uma dor de cabeça só do senhor falar do nome desses exames, porque eu fico pensando assim, já é difícil você identificar. Ter acesso a esse tipo de tratamento preventivo, inclusive, já é um pouco mais complicado e não está acessível a todo mundo. Como é que se faz nesses casos, doutor? Deixa eu falar. Hoje, nós temos uma rede, claro que nós temos muito a melhorar, a nossa rede pública, mas o SUS já oferece todo esse acompanhamento. Então, assim, não só para os pacientes privados, de convênios ou particulares, mas os pacientes SUS, nós temos acesso a todos essa gama de exames. Já é oferecido na rede pública, ótimo. Tudo oferecido na rede pública, tanto os exames, quanto o acompanhamento médico especializado. Na rede do Hospital Universitário, nós temos toda a estrutura para receber o paciente, para caminhar os pacientes para os exames necessários e, eventualmente, para o tratamento. Inclusive, nós vamos falar do tratamento mais moderno, hoje, no tratamento do aneurisma cerebral, que é o tratamento percutâneo, endovascular. Você não precisa mais abrir o crânio para o tratamento dessas doenças. Maravilha. O senhor me disse que o senhor é intervencionista. Eu achei esse nome super legal e eu achei mais legal ainda o significado dele, né? Porque senão não precisa mais abrir a cabeça, você vê aquelas cirurgias enormes, ficava todo mundo morrendo. Só pela própria cirurgia já deixava a gente assustado, né? Hoje, o processo pode ser mais simplificado. Sim, pode ser mais simplificado. Hoje, até mesmo no Brasil, no mundo e no Brasil, o tratamento endovascular, tratamento percutâneo, pelo braço ou pela perna, corresponde à maioria dos tratamentos de aneurisma cerebral hoje, inclusive no Brasil. Então, hoje, o nível de evidência é muito alto para o tratamento percutâneo. Hoje, a gente consegue, na gama de doenças, seja o AVC ou o aneurisma, as malformações arteriovenosas, fístas, muitos tumores cerebrais, nós conseguimos tratar de uma forma menos invasiva, de uma recuperação mais rápida, né? Com menor número de sequelas. Então, hoje a gente consegue efetivar bem esse tratamento de forma rápida, eficiente e disponível para o SUS. Então, hoje nós temos essa possibilidade de oferecer, nos principais hospitais públicos de São Luís, o tratamento dessas doenças que são tão importantes. E as consequências? O aneurisma cerebral, quando a gente pensa em aneurisma cerebral, a gente sempre pensa naquela doença que vai te deixar com sequelas horríveis, né? Às vezes a deformidade do rosto, a paralisia de parte do corpo, necessariamente é assim? Não, não deve ser assim. O aneurisma cerebral deve ser uma doença que chame a nossa atenção, claro, mas é uma doença que não é para trazer nenhuma repercussão para a gente, visto que se você adotar os bons hábitos, fizer o acompanhamento, identificar precocemente e fazer o tratamento, essa doença não é para atrasar nenhum dia, nem qualidade, nem quantidade da sua vida. Então, hoje o aneurisma não deve ser mais encarado como um fim de vida, como uma sentença, como uma bomba relógio, que se falava muito. É, uma bomba relógio mesmo, que a gente falava, né? Mas hoje a gente consegue, eu sempre digo para os meus pacientes, que a gente não trata aneurisma especificamente, a gente trata pacientes que têm aneurisma, porque cada pessoa é diferente da outra. A gente tem que analisar a história familiar do paciente, a gente tem que analisar a história pessoal, quais são os hábitos daquela pessoa, qual é a idade daquela pessoa, qual a expectativa que aquela pessoa tem. E o aneurisma? É um aneurisma grande, um aneurisma pequeno? Ele é redondinho? Ele é deformado? É um aneurisma localizado em uma região mais perigosa, menos? Então, é muito individualizado. Às vezes o paciente diz, doutor, mas a minha vizinha teve um aneurisma, o senhor tratou e eu quero tratar o meu também. Mas o senhor tratou o seu aneurisma? O seu é o seu. É o seu, não tem nada a ver com a vizinha. O seu é o risco é mínimo, esse aneurisma é mais fácil você ser atropelada na rua do que esse aneurisma causar um mal para você. Ah, sim, ótimo. Tem o aneurisma que não vai te causar nenhum problema? Muitos deles, a grande maioria. Esse é o que eu quero desmistificar aqui, usar aqui do teu tempo, do tempo da TV, para desmistificar isso. O aneurisma cerebral, nesses 50 pessoas, uma vai ter, a grande maioria desses aneurismos são aneurismos muito pequenos, incidentais, que nunca causarão nenhum mal ao paciente. Agora, é claro que precisa da avaliação especializada. Se você não tiver ali um especialista que consiga metrificar aquele risco adequadamente e propor aí o acompanhamento, a quanto tempo vai acompanhar, o que você tem que fazer, a prevenção da hipertensão, a cessação do tabagismo. Se você não tiver esse profissional, às vezes você pode cometer de um risco maior. Mas se eu tenho aquele aneurisma que você já me explicou ainda agora, que é um pontinho fora da curva, né? É, eu vou explicar isso. E só me explica logo como que é. Para deixar claro, o que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral, imagine a circulação intracraniana como se fosse uma tubulação. Sim, sim. Um cano, uma mangueira. Uma mangueira que... Está aqui, está aqui a nossa... Nessa aqui. Nessa aqui a mangueira fica melhor. Pronto. E aqui é o cérebro, vamos fazer assim, aqui é o cérebro, aqui é o coração. Então, o sangue vai circular do coração para o cérebro. O que acontece? Esse cano, essa parede do lado, ela vai ficando mais enfraquecida, deforma e vai formando uma bolsazinha assim. Como se fosse uma bexiga. Entendeu? Então, ela vem aqui e aqui ela forma uma ondulação. Essa bexiga, essa bolsa, ela pode expandir... É uma bolha para cá. Uma bolha. É, como um pneu muito gasto. Um pneu, isso. Que forma aquelas bolhas do lado do pneu. Pronto. É uma bexiga, é uma bolha que ela vai expandindo, expandindo, expandindo. Chegando a determinado momento, como uma própria bexiga de ar. Se você encher, 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 a parede não vai se afinando, que ela vai estourar. Estoura. É a mesma coisa no nosso cérebro. Ela estoura e aí sangra bastante. Mas essa minha tubulação, ela pode ficar com uma bexiguinha pequenininha aqui e nunca lhe causar problemas? Nunca lhe causar problemas. Se ela for localizada em uma região segura. Se ela for tratada adequadamente do ponto de vista dos fatores de risco. Se ela não crescer ao longo do tempo. Por isso que é importante o acompanhamento. Porque imagina, você encontrou uma bolinha lá de 2 milímetros. Ah, uma bolinha pequena e tal, vamos acompanhar e tudo. Aí, na sequência do exame, ela não está mais 2, ela está 4, ela está 5 milímetros. Ela está dizendo para a gente que ela está em expansão. A doença está ativa, então a gente precisa tratar. Ela já está ficando assim? É, ela está expandindo, né? Então, se ela sai de uma bolinha de 2 milímetros e vai crescendo, a gente pegar esse crescimento, no momento do crescimento, a gente tem que tratar esse aneurismo. Pois é. Eu vou só fazer um intervalo aqui, no próximo o senhor vai me dizer como é que eu descubro isso se eu não sinto nada. Mas é um minutinho só. É um minutinho só. Ele vai só tomar uma água, um café. E eu também, claro. E a gente volta já já para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre o setembro vermelho, que chama a atenção para a ocorrência de aneurismo. Eu estou conversando aqui com o doutor Luciano Lobão, que é neurologista, claro, neurologista. E a gente estava falando dessa bolinha aqui, que vai crescendo na nossa tubulação, que vai, do coração, para o sério. Mas se eu não sinto nada, doutor, vai que eu tenha um aneurismo, vai. Mas se eu não sinto nada, como é que eu posso descobrir que eventualmente eu tenho essa bolinha lá? Olha, você tem que avaliar os fatores de risco. Hoje já existe. A gente volta para os fatores de risco. É, volta para os fatores de risco. História familiar, por exemplo, como a gente tinha comentado. Se você tem uma história familiar, é obrigatório fazer o exame. Entendeu? Então pronto. Minha mãe teve um aneurismo. Preciso fazer o exame. Minha irmã teve... Minha mãe teve um aneurismo, mas eu nunca senti nada. Mesmo assim, eu preciso desse acompanhamento. Preciso fazer um aneurismo que aumenta em 3 a 5 vezes o seu risco. Entendeu? Nós temos um risco, por exemplo, vamos imaginá-lo. Para qualquer pessoa que não teve aneurismo, é de 50 para 1. Mas se você é uma pessoa que na sua família tem aneurismo, de 50 cai para 10, 8 para 1. Então o teu risco começa a aumentar, o que justificaria. Começa a aumentar muito. Existem, existem já, muitas escolas médicas que já estão defendendo o check-up preventivo para todo mundo. Para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo. Isso ainda bate muito com questões econômicas. Assim, oferecer exames que são relativamente caros numa expressão. Qual é o impacto disso real na saúde? Entendeu? Então, porque tem que ter uma econometrícia nisso aí. Então a gente precisa fazer a métrica econômica da disponibilidade do exame para o que é que de benefício, do valor e saúde aquilo vai adicionar. Então, assim, para a população geral, existe ainda uma regra que não se deve pedir anjo-ressonância ou tomografia para todo mundo. Embora, a gente tem que dizer isso, que já existe em algumas escolas médicas que defendem que ao entorno dos 45, 50 anos, principalmente mulheres, no momento do climatério ali, da menopausa, que é a maior incidência, já se faça alguns exames de anjo-ressonância. Passaria a ser um exame de rotina, igual uma mamografia, igual um exame preventivo, mais ou menos como isso, né? Se eu falo mais mulher, só vou interromper agora, só falo mais mulher, é o perfil mais feminino? É, é o perfil do aneurismo mais feminino por uma questão, que a gente explica por uma questão, principalmente hormonal. O estrógeno, ele tem um efeito protetor, ele é como se fosse um cimento que protege ali a parede do enfraquecimento. A queda do estrógeno facilita com que haja essa expansão. Depois, acaba que o homem se iguala no final, porque o homem também é exposto a mais fatores de risco, o homem acaba fumando mais, o homem acaba, então aquilo equilibra. Mas nesse momento ali de 40, 50 anos, acaba que a incidência em mulheres é um pouco maior do que em homens. Puxa, que coisa, né? Então, agora a gente já falou bastante sobre o vermelho, vamos lá no violeta rapidinho, no setembro, o violeta, falar um pouquinho, tão importante quanto, claro, vamos falar sobre o Alzheimer. As estatísticas mostram o quê? Quanto para quanto? O Alzheimer, por incrível que pareça, é uma doença social, muito mais do que biológica. Doença social? É, o Alzheimer, para você ter ideia, só entrando na sua resposta. Isso, me explico. Na Escandinávia, nos regiões de países que tem já um nível educacional e social evoluído, a doença de Alzheimer está decrescendo. Até crescendo, mesmo com o envelhecimento da população, imagina só. Em regiões onde, isso muitas vezes não está relacionado só à questão econômica, porque os Estados Unidos também tem uma questão econômica privilegiada, mas acaba que o fast food não tem um hábito de saúde. Lá vamos nós estudando os hábitos. Exatamente, os hábitos. Então, a essência é a pedra, é o elixir da medicina, são os bons hábitos de vida. É o bom sono, é a boa alimentação, é o exercício físico. Então, isso aqui é o tripé da saúde, da longevidade saudável. Nos Estados Unidos, como no Brasil, nós estamos vivendo uma expansão ainda, junto do envelhecimento, e ainda não temos uma adoção de hábitos, até quase embora venhamos melhorando. Então, por exemplo, a prevalência da doença de Alzheimer no Brasil gira em torno de 350 a 400 pessoas a cada 100 mil habitantes. Olha, nós estamos melhor do que na questão do aneurisma, né? É, sim, sim. E o Alzheimer pode ser prevenido em 50% das vezes. Então, assim, a cada duas pessoas que você vê com doença de Alzheimer ou com alguma demência, uma delas poderia não ter. Tem porque não teve acesso, talvez, ao conhecimento necessário previamente, não teve adoção de hábitos saudáveis que pudesse evitar com que essa pessoa evoluísse no futuro com doença de Alzheimer. Depois de identificado, depois de diagnosticado Alzheimer, ele é revestido? Não. Assim, a resposta simples seria não, né? Hoje. Porque o Alzheimer é uma doença multifatorial, mas é uma doença neurodegenerativa. Então, existe, vai acabando, que vai ocorrendo mortes celulares e perca das conexões. O que a gente consegue hoje é, primeiramente, é prevenir. A gente tem um código genético que diz assim, olha, fulano, você, com 70 anos, sua reserva cognitiva vai estar alterada, você vai começar a desenvolver alguma neurodegeneração. Isso se você não fizer nada. Mas se você adotar bons hábitos de vida, se você manter o seu cérebro ativo, lendo, aprendendo coisas novas, manter a sociabilidade, fazer exercícios físicos, construir uma boa massa muscular, você consegue levar de 70 aos 80, 85 anos, esse início do aparecimento. Então, isso é bem claro na ciência hoje. Mesmo com esse pré-diagnóstico, você consegue fazer... Mesmo com a sua genética. Desse chega pra lá. Desse chega pra lá. Isso aqui é verdade, isso a gente consegue. Agora, uma vez que a doença começou, a demência já começou, o que a gente consegue fazer hoje é retardar a evolução dela, deixar com que ela, ao invés de uma evolução ser rápida, em 5 anos, às vezes, 7 anos, a gente conseguiu estender essa evolução pra 10 anos, mas já com algum grau de comprometimento, já com algum grau de insatisfação, já com algum grau de... Então, o que nós podemos fazer hoje realmente é prevenir. É prevenir, né? Nós estamos vivendo um momento de transição. Assim, nós estamos numa fase da medicina que a gente vai descobrir nos próximos... Já tem algumas drogas que já estão disponíveis nos Estados Unidos pro tratamento, mas ainda tem um perfil de risco um pouco, vamos dizer assim... Elevado? Elevado. Que talvez a gente precise evoluir um pouco, mas nós já passamos a barreira do tratamento. Então, logo, logo, nós vamos ter, no nosso ambiente, à disposição, drogas que serão capazes de diminuir o ciclo da doença, ou seja, atacar a doença de fato, e aí a gente modificar a evolução dessa doença. É sério que há hábitos simples de palavras cruzadas podem, de alguma forma, dar uma maior mobilidade a esse cérebro, tornando-lhe mais ativo? Ótima pergunta, ótima pergunta, é o que a gente vê muito, porque a gente sempre fala, precisa manter o cérebro ativo, aí a pessoa fala, ah, doutor, ela recruta logo. Ah, doutor, eu faço muita palavra cruzada. Palavra cruzada, exatamente, porque eu sempre ouvi falar sobre isso. Pronto, a palavra cruzada, a gente tem muitos estudos sobre isso, a palavra cruzada sozinha não é suficiente, não faz efeito, entendeu? Se a gente fizer a palavra cruzada, porque a palavra cruzada, ela estimula uma coisa chamada, a nossa questão semântica, de linguagem. Então, vai ajudar alguma coisa, mas é pontual, a gente precisa de mais questões, precisa evoluir na questão do planejamento, da execução, da memória, da localização. Então, a gente precisa, o que a gente chama de terapia cognitiva mais robusta. A palavra cruzada faz parte dessa terapia, mas isoladamente... Faz parte, não é o todo. Não é o todo. Não podemos garantir, ah, estou fazendo minha palavra cruzada, isso é suficiente. Isso é suficiente. Eu estou fazendo minha terapia. Não, 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 não. Se eu te disser assim, duas coisas que são fundamentais, vamos lá. Vamos lá. Cientificamente. Primeira, aprender um segundo idioma. E eu vou corrigir, não é aprender, é estudar um segundo idioma. Não precisa ser, teoricamente, saber, mas a medicina já mostrou que você dominar ou estudar um segundo idioma, ela eleva em 10 anos o tempo livre de doença. Entendeu? Em 10 anos. Então, assim... Vou aprender russo. Pronto. Estudar um segundo idioma, não classificarei qual idioma. Mas... Eu vou pegar logo mais de vez. Então, aprender um segundo idioma, aprender música, entendeu? Está muito relacionado com... Porque você vai ativar outras regiões do cérebro. Então, você vai criar mais conexões, você vai criar mais interconexões de neurônios, mais sinapses, que vão ajudar na preservação do seu cérebro. Quando essa prevenção, por exemplo, a leitura, a gente sabe que a leitura estimula. Mas quando a gente já está tão acostumado a um determinado tipo de leitura, que a gente só lê aquilo, que a gente já domina um pouco, isso vai fazer efeito? Ou já está o cérebro, já está condicionado e a gente já está fazendo quase do piloto automático? Excelente pergunta, excelente. É outra coisa que eu ouço muito no consultório. Ah, doutor, eu não paro de trabalhar. Minha vida toda é trabalhar. Eu faço a comida de casa, eu faço... Gente, não adianta fazer o que se faz sempre. Sempre. O cérebro precisa de coisas novas. Então, a leitura. Você tem que ler o que você se interessa, mas algo que é diferente do seu habitat. Do seu hábito. Então, jornalistas, vou ler sobre culinária, vou estudar sobre música, vou estudar sobre história, sobre literatura. Então, você precisa ter coisas diferentes. O cérebro sempre ser desafiado com novos conhecimentos, com desafios cognitivos que façam você evoluir. Entendi. Porque, por exemplo, se você é um repórter político, vamos dizer, você mexe muito com política e você só lê coisas a respeito de político. Você está sempre lendo, mas você está sempre lendo a mesma coisa. Isso já não vai te fazer tanto efeito, né? Não, não vai fazer tanto efeito. O nosso cérebro, ele tem camadas. A partir do momento que você estimula muito aquela atividade, ela sai da camada cortical, onde o neurônio é mesmo ativado e entra para uma camada já meio automatizada. Então, você consegue executar aquela tarefa. Por isso que a gente executa tarefas de forma simples. Porque o nosso neurônio já aprendeu a circuitaria que precisa e ele tira aquela circuitaria da área nobre e coloca, ó, pronto, você já aprendeu, agora você me deixa relaxar e você vai tomar de conta dessa atividade. Então, o teu cérebro, o teu neurônio, o teu neocórtex, que é a região mais nobre do cérebro, ela está em repouso, entre aspas. Em repouso, porque ela já sabe fazer aquilo, né? Já sabe fazer aquilo. É diferente, por exemplo, eu lido muito aqui com entrevistas, com essas coisas, com assuntos diferentes. Mas se eu vou ler um livro de suspense, por exemplo, já é uma coisa diferente para o meu cérebro, né? Exatamente. Ah, tá. Tem que fazer coisas diferentes, estimular o cérebro. Estimular o cérebro, coisa diferente. Músculos e cérebro são o que a gente precisa. Ah, ótimo. Doutor, acho que a gente passaria a manhã inteirinha aqui falando sobre isso. E não esgotaríamos o assunto. Mas nós vamos ter que falar mais em respeito. Mesmo fora de setembro, tá? Porque eu acho que setembro é só start. Só start, só chamar a atenção. Só chamar a atenção, né? Mas a gente pode continuar levando essas cores vermelhas, principalmente a violeta, que a gente não falou tanto, a gente falou mais no vermelho. Mas vamos falar, sim, mais a respeito. A gente precisa saber isso todos os meses do ano, e não apenas no setembro, porque ele tem essas cores. Todos os meses tem cores, só para chamar a sua atenção, para daí sua atenção já ficar despertada para esses assuntos. Mas, por enquanto, doutor Luciano, muito obrigada por sua participação. O que agradeço. a audiência acolhida de todos vocês. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom dia, bom dia para você que ficou aí sabendo muita coisa sobre aneurisma, sobre Alzheimer. Eu sei que ainda tem muita coisa para aprender. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo, mas o start já foi dado. Faça com a informação o que você achar melhor. A nossa obrigação é essa. Passar a informação para você. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.